O luxímetro, o aparelho que mede a transparência luminosa das películas, dos insufilmes, é mais um equipamento que está à disposição da Polícia Militar Rodoviária durante as nossas fiscalizações. A instalação de películas, conhecida como insufilmes, é uma preocupação durante a fiscalização devido a algumas películas, a maioria delas, não estarem de acordo com a norma. É fato que a maioria desconhece os limites regulamentares previstos na resolução 254 CONTRAN. Então a gente reforça esses limites aí. Se o vidro for branco, se for um vidro incolor, é 75% para os parabrisas. Para os dois vidros laterais, condutor e passageiro, é sempre 70% de transparência mínima. E para os demais vidros do veículo, seja automóvel ou outro tipo de veículo, é 28%. E ao instalar a película, ele deve observar que essa película deve ser chancelada, deve conter o nome do instalador e a transparência que foi instalada. Muitos consumidores não observam e sequer possuem essa chancela. Então se não estiver chancelada e essa película estiver instalada, por si só já é uma infração de trânsito. Esse é um fato. Se estiver chancelada, a fiscalização policial vai observar se, com a ajuda do Luxino, se a transparência atende a esses limites que eu disse antes. E ainda, se o percentual que o instalador disse que a película possui, se está de acordo também. Então são duas situações que podem se tornar uma infração de trânsito. Essa é uma infração grave, cinco pontos na carteira. A pessoa é autuada ali no momento e ela deverá regularizar essa situação. A regularização se dá com a retirada da película, no momento da fiscalização, para que ele possa prosseguir a sua viagem. Lembrando que película refletiva, nós estamos falando de película não refletiva, películas refletivas são proibidas, são proibidas em qualquer vidro do veículo. A gente ainda pega situações como essas, películas refletivas. Coloridas, algumas coloridas. São películas coloridas, de fato. Essas são proibidas em qualquer parte envidraçada do veículo. Nós reforçamos a necessidade das pessoas que optem por instalar a película. A gente entende que nós estamos num país tropical. Existe a questão da privacidade, existe a questão do conforto, existe a questão também da estética do veículo. Alguns acham bonito, mas é importantíssimo que eles observem os limites regulamentares, essas questões que nós pontuamos, para que ao ser abordado e ao ser submetido ao teste, essa película seja aprovada na fiscalização.